Esse vídeo é apenas uma brincadeira, não é de verdade E hoje eu vou te explicar com o meu primo, porque ele está se achando o melhor prefeito do mundo É, me deu cita Gente, é só brincadeira, antes de eu dizer isso E eu não estou comprando votos de ninguém, porque é meu primo Meu primo me dá um chapéu, é o chapéu dele É, meu primo quer só botar com o meu nome É, eu quero só colocar Naruto em tudo Até naquele prédio ali, pão É, ele quer botar Naruto em tudo, gente Quem não gosta de Naruto, quem não gosta de Naruto Ele quer botar em mãe em casa, porque eu gosto de Naruto Mas só que ele quer botar em tudo Isso é o mundo de Rote Outdoor É, e eu vou, sabe o que eu vou fazer? Vou aumentar o auxílio Vou aumentar o auxílio Até a décima quinta parcela Não, até os anos todinho Porque eu vou ficar quatro anos prefeito Então, por isso que eu vou me dar cinco mil Cinco mil pra quem tem filho E dois mil pra quem não tem filho Então vai ser justo, só que não Porque é dois mil pra quem não tem filho E cinco mil pra quem tem filho Então esteja filho, por favor Porque senão você não vai ganhar Ei, peraí, é só uma coisa E quem fingir que tem filho Já sabe Vai ser 600 É, se disser que tem filho Mas não tem Vou abaixar pra 600 Pra ela Não, não vai receber nem dinheiro Nem dinheiro vai receber Porque eu vou botar tudo preço Na cadeira Viu, Donald Trump Eu aviso pra você Porque eu vou ser a presidente dos Estados Unidos Um dia, né Porque você é o primeiro do Recife Depois da Europa Pode ser também Então Por isso que eu quero ser presidente de todos Então vota em mim É 19 É 12 Vota em 12 Ei, ei 12 é eu Você disse que era 14 Não, é 12 Tá gravando, gente Sei lá o que é Que é meu nome Ele disse que era 14 Então tá gravando Porque eu me lembro muito bem Após eu bote em 11 pra você 11 Bote em 11 porque 11 muda a vida de todo mundo Então vote em 11 É, porque do 9 vai pra onde? Pro 10, depois pro 11 Minha vida é de todo dia Vote em 11 porque Não, vote em 14 Ou 12, sei lá É, vote em 14 E vote em 11, por favor Porque eu queria muito ganhar a seleção E meu primo não vai ganhar Eu só tô dizendo Você não vai ganhar Porque é disputa de dinheiro Aqui Tô dizendo aqui É disputa de dinheiro Então Eita Fala dos seus planos Ah, meus planos Tá É, dar dinheiro a todo mundo Do auxílio Só? Não tô comprando Vou também ajudar Peraí, peraí O Chico vai cagar na tua cara O Chico O Chico vai cagar na tua cara Porque eles têm dinheiro E eles não vão não Então O rico Mas Pobre Pobre aí você ajuda É, eu vou ajudar os animais de rua Vou dar Mentira Vou dar super grácia pra todo mundo Você adora E vou fazer mais o que Só isso mesmo Fala alto Vou comer e dormir também Comer e dormir Comer e dormir é uma coisa que eu também ia fazer Só que eu esqueci de falar no vídeo Comer e dormir Meu trabalho que vai ser Comer e dormir Eu sou profissional em comer e dormir, tá? Então tchau, gente Isso Só lembrando que é uma brincadeira Não é de verdade, tá? E tomem banho Não, é de verdade E um peru apareceu aqui Não, mostra o seu peru É, então tchau, gente Fica É, assiste o vídeo do Thiago também Que tá muito bom Tchau É, eu Lembrando pra vocês Que eu sou a segunda dona do canal Tá E sou editora Eu também sou editora, tá? Thiago, eu sou editora E você não edita por causa nenhuma Porque você Tem um vídeo que eu editei Mas não deu pra postar no canal Então Tchau E toma banho E toma banho Obrigado.